Vamos falar agora, galera, a respeito do pré-treino da Nutrino, o Nutrifier. Será que ele é bom? Será que vale a pena? Já adianto para vocês, galera, que a Nutrino é uma empresa que está crescendo muito no mercado, tem altíssima qualidade. A empresa Nutrino de suplementos é uma empresa nova, só que a indústria que está por trás ali, que faz ela, a matéria-prima e tudo mais, está há muito tempo no mercado, muitas décadas aí no mercado, então você pode confiar na qualidade, já está passando nos laudos, então tem uma altíssima qualidade mesmo. Então o Nutrifier é um pré-treino, ele vai ajudar você a treinar melhor. Vamos ao que interessa, que é a composição dele. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela, no site da Nutrino, para vocês conseguirem ver também a sua composição. Então esse é o site oficial da Nutrino, eu vou deixar o link oficial aí para vocês na descrição, no primeiro comentário fixado, tem cupom de desconto também, para quem quiser conhecer um pouquinho mais e comprar no site verdadeiro, o site oficial. Então esse é o Nutrifier, vão ter vários sabores, tem abacaxi com hortelã, maçã verde, laranja e melancia. Eu tomei esse daqui, que é o de maçã verde, mas eu tenho também algumas amostras, que você pode comprar também. Depois eu vou falar tudo a respeito de preço, preço das amostras, mas a amostra aqui tem de laranja e eu peguei de maçã verde também, porque eu gosto bastante de maçã verde, mas aí você pode comprar tipo a amostra de cada sabor, para você saber a questão de sabor e tudo, qual que você gosta mais. Tá bom? Mas vamos ao que interessa aqui, a composição. Cada 6 gramas, que é um dosador, que é uma quantidade bem tranquila, bem concentrado mesmo, terão 200 miligramas de cafeína, que ajuda a acelerar seu metabolismo e tal, te ajuda na concentração. É interessante que aqui na frente vem, está explicando o principal objetivo de cada coisa, a concentração aqui. A cafeína vai te dar aquela acelerada, te dar aquela acordada. 200 miligramas é a metade do máximo que a Anvisa ela permite, que são 400 miligramas. Então é uma dosagem bem legal, que não vai te acelerar demais, até dar aquele desconforto e vai te ajudar ali, tá bom? Aí tem aqui também a betalanina, 2 miligramas, que é o máximo que a Anvisa permite de colocar no pré-treino, tá? Como eu falo aqui, vai ajudar a diminuir sua fadiga e principalmente aumentar sua força conforme o tempo, tá? A betalanina ela vai te ajudar, mas ela não vai ajudar exatamente na hora que você toma. Depois de algumas semanas que você está tomando, aí você vai sentir um efeito legal da betalanina, que aumenta a carnosina. Aí vai ter também aqui a arginina, que ajuda no fluxo sanguíneo que eu estava falando aqui, que seria a questão da vasodilatação, tá? Relaxa as veias, manda mais sangue na corrente sanguínea, tá? Mil miligramas, uma dosagem bem legal para ter no pré-treino também. Mil e duzentos miligramas de taurina, que ajuda na recuperação, mas ajuda principalmente a regular a cafeína, para ela não extrapolar e você não sentir nenhum desconforto. E a tirosina, que ajuda na sua concentração, tá? É bem legal mesmo. Aqui fala melhor as decisões, né? Mas é questão da sua concentração, você fica mais concentrado. E 263 miligramas é uma dosagem bem boa, tá? Então, resumindo, galera, é um pré-treino bem legal de uma empresa muito boa, e está saindo numa faixa de R$99, ele tem 210 gramas, você toma 6 gramas, vai durar para 30 doses, tá? Está com preço meio normal, um preço tranquilo, às vezes você encontra pré-treinos mais caros e com bem menos coisas, então está um preço bem razoável, tá? Como eu falei para vocês aqui, tem esses sabores aqui de abacaxi com hortelã, maçã verde, laranja e melancia, tá? Eu já tomei esse de maçã verde, gostei demais, é muito gostoso. E o de laranja aqui, nesses sachezinhos que você pode comprar separadamente, tá? Gostei também, mas eu gostei mais do de maçã verde. E tem aí também o de abacaxi com hortelã, para você conferir, e o de melancia, beleza? Olha, está saindo R$99, e o sachezinho, se você quiser comprar só para saber o sabor, ele vai ter exatamente uma dose, tá? Em cada um, ele está saindo por R$3, beleza? Então, às vezes até você vai comprar alguma coisa no site, e fala, ah, sobrou ali, sei lá, R$20, quero comprar mais alguma coisa, para ganhar um frete grátis e tal, você pode acrescentar, fica bem legal para você saber de outros sabores também, fica prático para você levar nos lugares, é bem interessante. A melhor maneira de você utilizar são essas 6 gramas, tá? No caso do sachê, você utiliza ele inteiro, que tem 6 gramas, 30, 40 minutinhos antes do treino, tá? E se você treina muito à noite, precisa dormir cedo e tal, eu recomendo você tomar pelo menos umas 6 horas antes de você dormir, para não atrapalhar seu sono. Às vezes você até consegue dormir, mas seu sono não fica muito legal, então, eu recomendo pelo menos aí umas 6 horas antes de você dormir, beleza? Lembrando mais uma vez, no primeiro link da descrição, e no primeiro comentário fixado, tem o link oficial, aqui da Nutrino, para você conhecer um pouquinho mais todos os produtos, e tem cupom de desconto também, belezera? Então é isso aí, valeu, até a próxima, fui!